Somos todos seres da raleta realeza Somos um só, um só Um, dois, três, quando juntos somos um Somos um só, um só Maré milé, maré milé Maré milóia Maré milé Maré milé Maré milóia Maré milé Maré milé Maré milóia Maré milé Maré milé Maré milé Maré milé Senhoras, senhores Eu me chamo Arquibaldo Absalão Wellington Com vocês A corte E agora, senhor Deodato Vlás Senhora Virtude Rosa Secreta Senhora Virtude Rosa Secreta Senhor Filho De Santo Nazer Podem ver, senhores e senhoras Assim como tem seus filhos O que é isso, minha senhora? A reverência Por favor, minha senhora É um jogo E senhora E senhora Augusta Neve A 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 Joining A 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 Tchau, tchau.